Era para ser um dia de diversão, que quase terminou em tragédia. Em um dia quente, quatro adolescentes e três adultos subiram em um barco de madeira para descer o rio. Com a força da correnteza do rio Telespires, o barco virou a 15 metros da margem do rio. Nós estávamos lá dentro da canoa, aí passamos na correnteza, como era no remo, não era no motor, aí nós ia descendo, aí quando eu pulei da canoa, que eu vi que ia dar um embalar na canoa, aí eu pulei da canoa para empurrar ela para ir para o local do meio do rio, mas ela levou para nós para debaixo dos pau. Aí foi na hora que ela chegou a virar, entendeu? Chegou a virar, aí quando ela virou, aí foi na hora que eu fui atrás dos meninos, o meu menino mais velho, esse aqui, aí ele saiu para debaixo da canoa, aí lá na frente quando eu gritei Daniel, ele me respondeu, aí eu fui atrás dele, peguei ele, aí trouxe ele para um lugar normal, aí voltei para ajudar os outros. Então esse aqui, aquele outro ali estava segurado nos gás, então voltei, ajudei, eu mais ele ali, deu maior força, graças a Deus tudo bem, graças a Deus, todo mundo tranquilo. Francisco, que estava próximo à margem, ouviu gritos de socorro. Após acionar os bombeiros, Francisco e mais pessoas que estavam com ele, tentaram ajudar o que estavam se afogando no rio com a ajuda de um barco a motor. Nós pegamos um barco, a motor, e descemos lá para tentar prestar socorro, né? Só que chegamos lá e eles tinham descido o rio, né? Vocês já não acharam mais? Não, não achamos mais. Então como tinha a marca de duas pessoas que subiam o barranco, nós tentamos seguir, gritamos para essa pessoa, né? Primeiro eles começaram a responder, né? Aí depois não responderam mais. Aí nós procuramos uns 200 metros descendo o rio abaixo, não achamos e voltamos de novo, né? Aí quando nós voltamos o bombeiro já estava lá, né? Aí nós passemos para eles o que tinha ocorrido, né? O senhor conhece o rio, ele é um rio traiçoeiro? É um rio bastante traiçoeiro, né? Eu moro já aqui há uns 10 anos, né? Sempre eu estou pescando ali, né? A gente está na beira do rio, né? Mas não dá de confiar não, né? É um rio, principalmente nessa época agora, né? É porque o rio está enchendo, né? É um rio muito traiçoeiro. Não dá de facilitar não. Os bombeiros pediram apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas, S. Opaer, que com o helicóptero Águia, sobrevoaram o rio. De cima, eles avistaram as vítimas nas margens do Telespires. Graças a Deus nós localizamos um grupo que estava acenando e estavam seis crianças e um adulto. Pousamos próximos, verificamos que estavam todos bem, e tentamos entender um pouquinho. Eles falaram que todos estavam ali em segurança e o orientamos para vir aqui, na rodovia, até para checar essa informação. Só que a gente não vai desmobilizar enquanto não tiver certeza que está tudo certo. Mas a informação que a gente tem é que no momento estão todos bem. Clério conta que estava no barco com mais um homem e uma mulher. E os quatro adolescentes no momento que o barco virou. Clério conta que nenhum dos adolescentes sabia nadar. Entre eles, o filho de Clério, que chegou a afundar no rio. Por quanto tempo todo esse resgate? Quinze minutos. Quinze minutos na água? Quinze minutos. Alguém chegou a afundar o servil? Só o meu menino, esse aqui. Ele foi para o bar da canoa, não tem? Até chegar no final lá. Mas deu graças a Deus tudo certo. Eu consegui pegar ele, consegui botar fora da margem, da água, não tem? Deu tudo graças a Deus, deu bom. A ação mobilizou policiais e bombeiros militares, além do apoio do helicóptero Águia e também o cão de buscas Luque. Felizmente, todos retornaram para casa, sãos e salvos. Felizmente, todos retornaram para casa, sãos e salvos.